Hoje é o dia de falar sobre ficus, uma das espécies que eu altamente recomendo para quem quer começar a fazer bonsai. Essa planta aqui, gente, está comigo há mais ou menos, acho que uns 10 anos, pelo menos. É o ficus microcarpa que a gente achava que era o ficus retusia. Não é não, amigão. E hoje a gente vai fazer... Na verdade é o seguinte, esse vídeo eu vou gravar ele em três partes. E vocês vão assistir aqui no YouTube de uma vez só, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai refazer é o segundo galho, que a gente tentou fazer uma transfixia, mas deu ruim. Então hoje nós vamos tentar de novo e para evitar que a planta absorva energias negativas, o que eu vou fazer é mostrar o resultado final pronto, porque minhas plantas estão sofrendo, gente. Infelizmente, infelizmente, más energias a planta absorve também. Então bora começar. Depois da viata, segue o vídeo! Primeira coisa que a gente vai fazer é a desfolha total desse ficus, tá? Gente, a desfolha do ficus, ela não é qualquer desfolha não, tá? Para você que é novo no canal, eu vou mostrar aqui, ó. Você não pode cortar no talo, ó. Tá vendo a tesoura aqui, ó? Não pode cortar aqui, você tem que cortar e deixar uma pontinha de nada, tá? Porque isso vai fazer a folha secar e renascer uma nova folha naquele local. Quem aí já sabia dessa dica? Quem não sabia, coloca aí também. Então vamos esfolhar ela todinha agora para começar a brincar. Então vamos lá. Desfolha tá completa E agora eu vou tirar um pouquinho desse substrato aqui de cima Das raízes, gente Tô achando que tá muito, muito afundado esse nebade Eu acho que eu deixei isso de propósito Da última vez que eu fiz o vídeo Eu não lembro Alguém lembrar? Me conta aí, quem assistiu o vídeo recentemente me fala Então eu vou tirar um pouquinho desse substrato aqui por cima Porque hoje a gente não vai mexer com raiz, tá? A gente não vai transplantar, não vai fazer nada Mas eu pretendo daqui uns dois meses Que vocês vão assistir logo daqui a pouquinho Então fica aí porque o vídeo hoje vai ser dinâmico, hein? Pretendo mexer nessa raiz aqui Vamos ver como é que ela vai responder Ah, quebreu vai! Aposto que o pessoal tá me perguntando Por que que eu deixei outro galho aqui, né? Aposto Sabe por quê? Porque corri o risco desse galho aqui quebrar, gente E pra minha sorte Quebrou Meio Como dizem meus amigos cariocas Agora vamos tentar com esse cara aqui Tá mais fininho? Se pãs Ele vai, hein? Bom Deu certo por aqui, viu, gente? Ficou Show Eu dei uma encurtada nesses galhos aqui E eu vou dar uma baixada nesse galho aqui também, ó Tá muito compridão E aqui a gente tem uma cicatriz Quer ver? Eu vou molhar Vou mostrar no celular Pra vocês entenderem Tintim por tintim Ó Esse galho aqui é o que vinha pra cima Esse cara aqui, ó Aí eu trouxe ele pra cá A gente prendeu com arame Vamos fechar agora com pasta cicatrizante Eu acho que eu vou usar até uma massa, viu? Pra falar a verdade Esse galho aqui não teve jeito, ó Cicatrizar Vou fechar todas essas cicatrizes, hein? Ficos não pode deixar aberto isso aqui, hein? Que ele apodrece e não fecha Por exemplo, aqui, ó Eu vou passar uma faca de enxerto Bem nos lábios aqui, ó Pra acelerar O processo De fechamento Nesse lugar aqui Essa massa aqui, gente Dá pra ver melhor Ó, tá estourado Não, melhor aqui Essa pasta Ou é melhor aqui? Aqui, né? Aqui 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 Essa massa é pra decíduas Tem dois tipos de massa Das coníferas Que nem vocês estão vendo na foto aí E as decíduas Que são essas Que não são coníferas Essa massinha, gente É pra buracos grandes Que nem esses aqui Que nós fizemos Tá? Pra não ter perigo nenhum De entrar água A gente não quer correr risco Calma que eu já mostro Como é que ficou Ó Eu nem usei a pasta Do ABC do bonsai Porque eu precisava Desses hormônios, tá, gente? Essa pasta aqui Japonesa Quem me falou Foi o Pequim Tem uns hormônios aqui Cabulosos Pra ajudar na recuperação Da planta E a massa Ela sela Completamente Viu? Ó Selei Tanto a entrada Quanto a saída O que vai acontecer agora? A planta Vai começar a crescer Aí a gente Joga ela pra cima Vai começar a crescer Vai chegar um ponto Que essa parte Vai tá mais grossa Do que essa Daqui mais ou menos Uns seis meses Dezoito meses Aproximadamente Aí a gente vem Corta a metade Faz o desmame Espera essa parte Pegar bem E aí corta o resto Mas isso vocês vão Acompanhar aqui no canal Então se você não é inscrito Meu amigão Não perde a oportunidade De se inscrever Urgentemente Pra não perder as novidades E se cadastra Na nossa lista de Whatsapp Também, viu gente? Eu dei uma parada Com a lista de Whatsapp Mas essa semana Eu vou pegar firme de novo E vou colocar um pouquinho De osmocote 15,9,12 Aqui, gente Mec, por que você tá vendendo Tá mostrando esse potinho? Você não vende o fracionado Lá pra nós? É, gente Esse aqui já tá pra vencer Eu preciso usar ele urgente Tá? Por isso que eu tô usando ele O da Forte, gente É mais caro Tem lá na loja também Porque às vezes a pessoa quer, né? Quer dar marca e tal Vamos Colocar esse osmocotezinho aqui Agora sim E bora Pra segunda parte, né? Segue no vídeo aí Uh! Como eu disse pra vocês O crescimento aqui, gente É acelerado Ficus microcarpa É planta bruta Sobrevive até sem água Se brincar E olha como que ela já tá aqui Doida Descabelada Nesse momento agora Vamos controlar esse crescimento apical Pra fazer Esse galho aqui, ó Que deu super certo Fazer ele crescer Vigorosamente Tesoura na mão Não posso nem falar Que eu vou tomar um café hoje, gente Pensa numa dureza Que eu fui fazer uma promessa aí Gostei meu cafezinho E ó Outra coisa que a gente tem que se atentar nesse momento, tá? É em relação Ao arame Se vacilar aqui Vai marcar Se bem que Se marcar também não tem problema Vou explicar já Agora o bicho vai pegar Bom, a gente já conteve esse crescimento aqui Tem... Quer ver que dia que eu gravei esse vídeo? Tem uns dois meses, gente Então agora a gente conteve esse conhecimento... Esse... Nossa... Hoje tá bugado Então hoje a gente conteve esse... Esse crescimento apical Esse cara aqui, ó Ele vai crescer mais ou menos uns 40, 50 centímetros, tá? Até engrossar E o arame a gente fica aqui de olho Quer ver? Vou mostrar aqui no celular agora Olha como é que ela tá aqui, ó Tá bem de pertinho Bem focado, ó Vai, celular ajuda a nós Celular Olha Tá vendo a massa? Não soltou E tá vindo daqui de cima, ó O arame tá começando a marcar Tá vendo esse lábiozinho aqui, ó Formando? Isso aqui é o começo da marcação do arame Começou a marcar? Tira Tira porque vai dar ruim É... Você pode perder o galho Nesse caso aqui Tanto faz se eu perder o galho ou não Porque eu vou decepar esse cara aqui no futuro, tá? Então o próximo vídeo Eu, se eu não me engano, falei que eu ia fazer transplante Mas como ela tá desenvolvendo muito bem Tá com muita saúde Eu já troquei o adubo dela Vou esperar aí mais uns... Uns 60 dias pra esse cara aqui, ó Disparar na frente E aí eu faço A parte da continuação pra vocês Então Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve, viu? Porque senão você vai perder esse conteúdo aqui Pra quem gosta de ficus Corre, vem com a gente Eu acho que eu vou fazer umas estaquinhas, ó Até o próximo vídeo Estamos juntos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto